Diego Souza, Felipe Azevedo está na área, o passe mais atrás, grande chance que o Rodrigo Mancha teve! Gol do Esporte! Rodrigo Mancha, o Vitor pegou na primeira, na volta ele mandou para o fundo do gol! Torcedor do Esporte faz a festa no estádio Independência em Belo Horizonte! Diego Souza, ele tinha o Felipe Azevedo aí, preferiu fazer o passe mais atrás, Rodrigo Mancha bateu, o Vitor pegou na primeira, a bola voltou para ele mesmo! Que mandou para o fundo do gol! O Esporte faz 1 a 0 no estádio Independência em Belo Horizonte! Escanteio cobrado, o toque de cabeça para fora! Thiago mergulhou para tocar de cabeça na bola! Veja a cobrança do escanteio, o Thiago mergulhou! Pintou a marcação ali, o Vitor joga no Dátulo, faz o cruzamento para a área, Marcos Rocha, a chance do Atlético para fazer o gol com o Carlos! Ele dominou, tentou limpar, não conseguiu! Tiro de meta-feiras! O Atlético teve a chance no cruzamento do Dátulo, o Marcos Rocha se joga na bola e veja que no bate-rebate ali o Carlos se levanta, faz o giro e a bola acaba tocando no Carlos por último segundo a vitragem! O Thiago foi para a bola! Gol! Gol do Atlético! Thiago, o zagueiro na estreia dele com a camisa do Atlético, marca o gol! Aos 34 minutos do primeiro tempo, eu disse que ele pega forte na bola! Maicon Suel, boa jogada, que passe para o Dátulo, limpou, bateu! Gol! Gol do Atlético! Dátulo! Aos 2 minutos do segundo tempo, o Atlético vira o jogo para cima do esporte! Uma bela jogada construída pelo Atlético, veja como o Maicon Suel fez belíssima jogada! Entregou para o Dátulo, ele limpou e bateu bonito para o gol! Três jogadores estão na barreira, Dátulo cobrou, a bola passou e o Magrão foi esperto! Josué tenta tomar e consegue! Maicon Suel com Dátulo, Maicon Suel, a bola passou! Chegou muito bem o Atlético! E aí valeu a roubada de bola do Josué, e na sequência o Maicon Suel mandando para fora! Veja aí, a roubada de bola do Josué, fundamental ali! E na tabela com o Dátulo, e o Maicon Suel do outro lado é para Maicon Suel, e que bola para o Maicon Suel! Dominou, ajeitou, bateu para o gol, a bola voltou para ele, deu sorte, o Magrão soltou! Magrão de novo, a chance do Atlético! Gol do Atlético! Carlos! Aos 23 minutos do segundo tempo, o Atlético marca o terceiro gol! Maicon Suel tentou duas vezes! O goleiro Magrão salvou na primeira, Carlos foi lá, Magrão salvou de novo, Carlos teve outra chance, dominou e fuzilou para o fundo do gol! Prefere começar mais atrás, Diego Souza, ajeitou para bater firme para o gol! Olha só onde essa bola passou, hein? Aos 30 minutos, Diego Souza, riscando com a perna direita, a bola pegou um efeito, buscando o ângulo! Drogou com o Danilo, bateu firme, o Wilson, grande defesa! Aí no esporte, Diego Souza! Gol do esporte! Aos 32 minutos do segundo tempo, o esporte diminui no estádio Independência em Belo Horizonte! Você está vendo outra vez a jogada, o Danilo bateu firme, o Diego Souza ficou pedindo a bola no meio, a bola foi para ele, aí o Danilo que começou a jogada, completou para o fundo do gol! Grande jogada do Marinhão, cruzamento para o Dátolo, que bateu na bola para fora!